Música Gente, a gente estava aqui tomando banho tango de rádio E agora a gente vai para a Caatinga É, a gente vai para a Caatinga O banho estava tão bom que esse menino foi para o fundo e se afogou Vamos ver daqui também Vamos para a Caatinga Oi gente Hoje a gente está achando quixaba Ou a fontinha preta, não é, Bambi? É E tem um leite Aqui é um leite, é muito doce, quixaba E está gostosa demais Ótimo, hasta luego, Israel Música Gente, o nome dessa fruta é... Pixaba Gostou também? É, muito gostoso Música 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 Música